Salve, salve rapaziada, Tavares 160 na área, começando mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada, é o seguinte Hoje a gente veio aqui numa oficina especializada em up, é isso mesmo mano, especializada em up Pra tá colocando Don Pipe e Catback no upzeira Cross TSI, certo? Ó, bem conhecida aí no YouTube, certo? Os caras fazem vídeo pro YouTube Principalmente de upzeira, o up já tá ali ó Certo? Já tá estacionado na fila esperando, marquei, deu certo E agora é marcha, certo? Vou colocar, ó, Don Pipe e o Catback E aí vocês vão ver, eu escolhi a saída com ponteira dupla, certo rapaziada? O parceiro tá aí dando atenção, e mano, acabei de ver esse upzão aqui ó, se liga Esse daqui, família, é mais antigo do que o meu, certo? Vocês vão ver principalmente pela frente ó, que não tem o contorno aqui em frente dessa gradinha Os caras já alterou isso daqui todinho mano, ó, farol já tá alterado, colocou um frizzinho O meu já veio um frizz vermelho de fábrica Colocou retrovisor vermelho, a roda é igual do meu, mas os caras colocou uma capa de pinça da Brembo Legalzinho também Ó, e é crass up também, só que é o modelo mais antigo Creio eu que seja um ou dois anos mais antigo, ó, a traseira dele é mais redonda O meu é mais quadrado, sei lá, mais simétrico E os caras meteu duas saídas, mano Escapamento, como se fosse Golf GTI Ficou da hora hein rapaziada, gostei Espero que o meu também fique assim ou até melhor Escolhi também, pra colocar duas ponteiras, saindo duas ponteiras Do, do cross up, certo? Esse daqui também é completo Tem jetta hein A vicina tá cheia aqui mano Se liga essa BM Da hora né Essa daqui é do dono da loja E aí vamos tá fazendo aí O dom pipe e o catchback no upzão Vai acompanhando rapaziada Vou filmando aqui pra vocês, certo? A instalação já falei aqui com eles Falei mano, pode filmar, meter marcha Então vamos filmando aí pra vocês e mostrando E vamos ver como que vai ficar o ronco Porque é o seguinte, eu não quero aquele ronco muito alto Família, então ela falou A moça aqui falou Que a gente vai montar o escapamento Como ele vem E se eu não gostar do barulho Se ficar muito alto A gente vai colocar um abafador aí Pra dar uma abafada a mais, certo? Então vamos ver aí como que vai ficar Já deixa o like aí Se inscreve no canal E vamos de marcha Me siga no Instagram Que eu tô postando tudo lá em tempo real Arroba atavare160 Aí rapaziada O pizinho já tá no elevador aí, certo? Ó, ergueu, toma O parceiro já tá tirando aí o escapamento A parte do catback ali Depois já vai tirar a parte do dompile O catalisador você já tirou já? Já, mano Esse aqui, né? Ó o catalisador dele aí, ó Senta louco Olha o tamanho da bola, mano Tá quente, hein? O sensorzinho e tal E agora tá tirando o escapamento, ó O tamanho do abafador Aí é só uma ponteirinha Vamos colocar saindo duas Certo? Da hora Olha o tanto de up que tem aqui, ó Tem um pepper aqui Ó, o parceiro aqui colocou a lanterna fumê Ela comprou na Shopee Vou lançar também Ele tá aquário, da hora Tem mais dois upzinhos ali Aí eu também descapei Mano, é grande, hein? Senta louco Aí rapaziada, pega a pisão, ó Escapamento Abafadorzinho aqui, ó Aqui não tem abafador Dua saída O parceiro já colocou o Don Pipe ali, ó Aliás, o maluco é rápido, hein, mano? Desceu o carro agora Senta, maluco O bagulho vai ficar bravo, mano Deu um pipe E o catchback E depois, quem sabe Nós não lançamos o remap, né, mano? Ali os caras também fazem remap Vamos ver, vamos ver Vamos negociar, hein? Descendo o bichão Aí, ó, já fez o furinho ali Vou fazer mais um aqui, ó Agora não tem mais volta não, hein, rapaziada? Pepperzinho aqui Rapaziada, vou falar pra vocês Mais dois ups ali na frente Tem mais três aqui, ó E ali tem mais três, ó O meu e mais dois Ó, o parceiro tá fazendo um trampo, né? Aqui os caras colocaram em furtizinho, ó E o trem E tem pra ouvir o espirro da turbina Esse aqui eu não vou colocar no meu, não Por enquanto, não, mano Quem sabe depois Rapaziada, as ponteirinhas no lugar já, hein? E aí, o que vocês acharam? Ai, papai Estilo Golf GTI O parceiro tá dando atenção aqui Limpando Que da hora, mano Fez tudo com a abraçadeira Aqui tem um abafador, ali tem outro Aquele modelão, mano Que chave, hein? Gostei, gostei, mano Vamos ver o som agora Aí, rapaziada Pega o ronquinho Sua, VT, mano Faz mais barulho quando dá uma acelerada, né? Fechou Na hora Já louco, traseira ficou outra Pega o passar Depois dá uma esquentarona Vai dar uma aceleradinha Pra ver como que ficou, rapaziada O ronquinho parece tá suave, rapaziada Rapaziada, vamos dar uma testada agora, certo? Tá o ponto vindo aqui, ó Ah, ficou suave o ronco Acho que ia ficar um bagulho ensurdecedor, tá ligado? Cê é louco, traseira Depois eu remato é furo Tá ligado, 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 tá Isso aí, louco, ficou da hora demais Aí, rapaziada, ó Colocamos aí, eu dou um pipe E o catchback, certo? Ponteirinha dupla Mano, achei que o bão ia ficar muito alto, chatão Mas ficou um ronquinho legal, mano Da hora Agora o que falta só é um remap, certo? Pizinho ITSI Pizinho ITSI